Boa noite, amigos. Sou a Miriam do Portal dos Aposentados e acabei de ver na televisão o senhor Henrique Meirelles falando sobre a reforma da Previdência. Mas eu quero alertar a você aqui do outro lado que quem tem que reformar a Previdência é a Previdência dos políticos. Primeiro, reforme a Previdência deles para depois falar em reformar a Previdência do pessoal, do resto do trabalhador, do povo brasileiro. Olha só, eu quero só para falar alguns pontos para vocês prestarem atenção. O teto do INSS é pouca coisa superior a 5 mil reais, enquanto o teto da Previdência desses políticos aposentados é superior a 33 mil reais. Olha a diferença. E eles vêm falar que tem que reformar a aposentadoria do povo brasileiro, mas não fala nada em reformar a aposentadoria deles, que na média é 7,5 vezes maior que a aposentadoria de todos os outros brasileiros aí. Aí vamos falar sobre o ministro Eliseu Padilha, que é responsável pela condução da reforma da Previdência. O que que acontece? O seu ministro Eliseu Padilha, ele é aposentado, sim, ele é aposentado e ganha 19 mil de aposentadoria. E ele também recebe o valor de 30 mil pela função de ministro. Olha só o detalhe que eu quero passar para vocês. O ministro Eliseu Padilha se aposentou com 53 anos de idade e em 1999, depois do seu primeiro cargo como deputado federal pelo Rio Grande do Sul. Mas na reforma da Previdência, ele quer que você trabalhe até 65 anos. Legal, né? Para ele, 53 anos é a idade ideal para se aposentar, mas para você, para mim, aqui, nós temos que trabalhar até 65 anos. O nosso teto do INSS gira em torno de 5 mil reais, o deles é 33 mil. Então, a reforma da Previdência, meus amigos, aonde tem que reformar? A minha Previdência, a sua Previdência ou a deles? É isso que eu gostaria de deixar bem claro. Olha só, só para vocês terem ideia, o rombo da Previdência, do extinto Instituto Previdência Congressista, que ainda continua em vigor. Esse rombo deles é de 2 bilhões. Alguém falou em reformar esta Previdência aqui dos políticos que tem um rombo de 2 bilhões? Ninguém falou, mas eles vêm na televisão para dizer que tem que reformar a nossa Previdência Social. Ah, tá. Só para a última coisa a falar, hoje teve reunião em Brasília de 8 governadores com o presidente Michel Temer. Esses 8 governadores foram apoiar o presidente Michel Temer na questão da reforma. Olha só que bacana. Eu estou tentando achar aqui que eu anotei agora. Espera aí, vou achar. Vou dizer aos estados, hein? Olha, Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Alagoas, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais e Distrito Federal apoiam a reforma da Previdência. Mas eles falaram em apoiar essas regalias de governadores que quando se aposentam, eles têm integralidade do salário, independente se governou por um dia, dois dias ou três dias. Eles não têm que ter tempo de contribuição, não. Eles vão ganhar todos os salários. E é o salário integral de governador, vai para a família e é vitalício. Isso sim tem que reformar. Mas eles não falam em reformar a Previdência deles. Eles só acham que a sua Previdência, a minha Previdência, tem que ser reformada. É isso aí, amigos. O remédio ruim fica novamente para nós brasileiros. Mas a pergunta é essa. Você vai aceitar? Eu vou aceitar? Não. Desta vez, nós não vamos aceitar esse absurdo. E que fique bem claro, nós vamos lutar contra a reforma da Previdência dos moldes que está. Se quiserem fazer uma reforma da Previdência que faça para melhorar a vida do trabalhador brasileiro e não para prejudicar. Porque massacrar quem carrega o Brasil nas costas é um absurdo. E não podemos aceitar mais. Eu sou Miriam, do Portal dos Aposentados. Se você gostou, vai lá na nossa página do Facebook e curte, compartilha e divulgue. Vamos botar a boca do mundo porque nós não vamos aceitar. E que Deus nos abençoe sempre. Obrigado. E aí